Muita 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 Pola Compara ATO eu vou acertar me acertar Tomando a Eu havia que recarregar Tantichi MC Command Capt sarei Aaaaah Tem que recarregar Aguarda! Tomando C! Estamos controlando C! Tenho que recarregar! Tenho que recarregar! Logo atrás de você! Ajuda sua equipe em C! Despertemos Charlie! Tomando Alpha! Preparando Claymore! Capturamos Alpha! Tenho que recarregar! Tão precisando de você em... Radar pessoal inimigo nos ares! Ajude sua equipe em A! Controlamos dois objetivos! Os inimigos estão com bravo! Fante inimigo acima! Estão precisando de você em A! A gente está tomando Charlie! Tomem as posições! Estão no... Estamos controlando C! A gente está tomando B! Tô vendo o movimento! Perdendo o braço! Tomando o Alpha! Estou precisando de você em charge! A gente está tomando o Alpha! Temos dois nas mãos! Controlamos todos os objetivos! Ajude sua equipe em ataque de dispersão inimigo imitado perdendo o C! Perdendo o C! Perdendo o braço! Tenho que recarregar! O inimigo na metade do caminho! A gente está tomando o Alpha! Tenho que recarregar! Perdendo o B! O inimigo tem dois objetivos! A gente está tomando o Alpha! Estamos controlando o A! Perdemos o B! Inimigo na entrada da caverna! Comando Bravo! Ele está tomando o corpo! Capturando o B! Ajude sua equipe em Alpha! A gente está tomando o Alpha! Perdemos Alpha! Inimigo na loja de tapetes Recarregando A gente está tomando C Tomando A Ataque 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 Preparando Pacote de ajuda Amigo Temos dois nas mãos A gente está com vantagem Ataque 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 Inimigo na loja de tapetes Perdendo B Radar pessoal Ataque 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 Voz Ataque 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 Percebamos braços. Brone de radar pessoal pronto. Tomando B. Perdendo Charlie. Tomando A. O que era com isso? O inimigo tem todos os homens. Estamos controlando A. A gente está tomando Charlie. Estamos ficando para trás. Se reagrupem! O inimigo tem dois objetivos. Ataque de dispersão pronto. O inimigo tem todos os objetivos. Tomando Charlie. O inimigo tem todos os objetivos. A gente está controlando Charlie. Por favor, reportar para a base. Tchau.